Você está brigando por causa disso? Mas a gente não está brigando, ninguém está brigando. Eu, pelo menos, não estou brigando com você. Você ficou chateada? Você está brigando sozinha. Mas você me pergunta assim, você ficou chateada? Eu falei para você que eu fiquei chateada só pelo fato de eu colocar o biscoito onde ele sempre fica. E Juliette e Camila tiveram uma pequena treta. A Juliette está muito nervosa porque está no paredão. E ela falou para a Camila para não botar os biscoitos no armário onde que sempre fica os biscoitos porque lá está barata. A Camila não gostou, ficou chateada e falou mas Juliette, o biscoito fica sempre aqui. Aí elas começaram essa discussão por conta de biscoito. Aí a Juliette falou, mas eu fiquei, eu estou muito nervosa, chateada. Eu fiquei sozinha o dia todo. Vocês, Gil, me deixaram sozinha o dia todo. Aí eu estou muito nervosa e falando. que está com um sentimento estranho, sente que vai sair. Aí a Camila, eu não estou brigando com você por causa de biscoito. Juliette, você está brigando sozinha. Aí depois, no final, elas fizeram as pazes. Mas a Juliette está muito pilhada, muito nervosa. Gil também não ajuda em nada. Falou que se ele for para a final com a Juliette, Fiuk e ele vai juntar a torcida de Fiuk e Gil para eliminar a Juliette. Ou seja, o Gil já disse que a Juliette não ganha nem primeiro nem segundo porque a torcida do Gil e do Fiuk vai se juntar para eliminar ele. E aí, ela quer dizer. E aí, gente, o que vocês têm a dizer? Corre, comenta aqui e já deixa aquele like. E aí, gente, o que vocês têm a dizer?